Quinta da Sorte traz pra você as queridinhas! No quinto prêmio, a POP 2016, do quarto prêmio, outra POP 2016, terceiro prêmio, dois mil reais. Segundo prêmio, dois mil reais. Primeiro prêmio, dois mil reais. Seis extras de quinhentas reais cada. Trinta gírias da Sorte, de cem reais cada. Cartela apenas, dois reais. Quatro de agosto, às vinte e uma horas, aqui no canal da Sorte. Realização, Instituição Alex Alves.